Deus, João Paulo, que lhe colocou esta pessoa na sua frente. Foi Deus e o Marcela que colocou esse jovem à sua frente. Viver um para o outro, aconteça, se realize. Que Deus os abençoe, os una sempre mais e os faça felizes. For all my life, I am yours, forever yours. Marcela, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Este deve ser o sagrado propósito que Marcela e João Paulo devem ter em seu coração e manter esses dois corações unidos. Amém. Amém. E a você, João Paulo, peço muito a Deus que dê a você muita sabedoria. muito discernimento. Obrigado por cuidar desta grande pena.